Olá meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E os fãs de Bloodborne, eles gostam de se iludir, na verdade, isso é meio que um evento canônico entre todo fã de Bloodborne Os caras conhecem o Bloodborne, né? E o Otherling abriu muita porta pra galera conhecer e jogar essa maravilha que é o Bloodborne E a galera já começa a querer um update, um 2, uma sequência, um remaster E aí agora começa a se agarrar a qualquer rumor Só que a gente que tá desde, sei lá, 2017 esperando alguma coisa desse jogo Seja um patch pro Playstation 5 ou pro Playstation 4 Pro na época Seja um patch pro Playstation 5 desde 2020 Ou um remaster ou qualquer possibilidade disso A gente já tá calejado de cair em tanto rumor que não se prova E a gente tem novamente a volta de um rumor muito conhecido aí O modo dos operandos é mais ou menos da mesma forma Vamos dar uma olhada nisso e vamos revisitar esses outros rumores também que ocorreram Porque é engraçado ver quando a gente fica iludido com esse jogo, tá? Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora Finalmente chegou a Black Friday da Alura Agora com até 50% de desconto na matrícula Agora é a oportunidade de você se matricular na maior escola de tecnologia do país, galera Esse é o maior desconto do ano que vai ter na Alura E agora é a hora de você aproveitar E aproveita mesmo porque isso aqui é por tempo limitado Tem poucos dias aí A Alura ela te dá diversos cursos Então com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os catálogos de curso que estão lá E isso é bom pra caramba Então você pode estudar IA, Data Science, Programação, Edição de Vídeo Esse é o momento ideal E com o link na descrição nosso aqui, ó Você já acessa lá, você ganha uns descontinhos Então vai lá dar uma conferida na Alura que é bravo Então, o mais novo rumor agora é em relação a uma manutenção Sempre, se você já tá ligado, você sabe Que sempre tem rumor de manutenção de Bloodborne Quase todo ano acontece Que os servidores vão em manutenção no dia 3 do 12, né O horário aqui é invertido lá fora 3 do 12 de 2024 A mesma data que foi escondida num trailer recente da Playstation Será que vamos ter um remaster e um remake? Aqui tem aqui a notícia, a nota de atualização Que os servidores vão entrar em atualização durante esse período O modo online não vai estar disponível Aí dia 3 do 12 ele fala e mostra os horários aqui Tá? Bem, o que que é isso aqui? Isso aqui aparentemente foi uma propaganda da Playstation de Black Friday Que na propaganda aparecia isso aqui E o pessoal viu que isso aqui poderia ser uma data, né 2024, 3 do 12 aí Que estavam anunciando algum tipo de jogo Muita gente achou que era um State of Play É que teríamos um State of Play ou Playstation Showcase Mas aparentemente não vai ocorrer Foi desmentido pelo Jeff Grubb Jeff Grubb geralmente sabe bastante Ele falou que não ouviu nada do tipo Então a princípio não tem nada E aí agora a data coincidentemente bateu com essa data misteriosa Do anúncio da Playstation aí Que é de uma promoção de Black Friday Eu não sei muito o que tem a ver essa data Com o anúncio de qualquer coisa de Bloodborne Ou sei lá, algum evento Beleza, poderia ser algum evento, né Mas Bloodborne especificamente é muito estranho Tá? Mas, né Você que possivelmente nunca viu esse tipo de rumor Deve estar Pô, isso faz total sentido Isso faz muito sentido De certa forma Se você olhar assim Pô, como uma primeira vez Isso faz sentido Mas quando você vai olhar no passado Você vai ver Que sempre coincidiu com alguma coisa As manutenções As galera sempre procurou alguma coisa Para as manutenções se coincidirem Para falar que está rolando algum tipo de coisa Vamos voltar ao tempo Em 2022, né 2022 Acho que em 2022 A gente teve dois rumores disso Os servidores de Bloodborne Vão entrar em manutenção E a comunidade acredita Em algum envolvimento Com o Playstation Showcase Será que a Sony Está fazendo uma nova colaboração Com o Projeto Soulslike? Essa é a pergunta Que obviamente não tem resposta Mas a comunidade adora Criar teorias A mais nova teoria Que está circulando É que de algum modo Teremos uma novidade Do Bloodborne mês que vem No evento do Playstation Showcase, né E aqui você vai ver Bloodborne entrou em manutenção Dia 31 de agosto O mesmo dia da Playstation Showcase De 2022 Isso é uma coincidência? É a mesma coisa É uma coincidência? Eu não sei o que E aqui a gente tinha a data Aí do... Das manutenções Do Bloodborne Semelhante Aqui O que a gente tem No... Eu só achei engraçado isso aqui Por que isso aqui vai de 22 a 26? O que é isso? Aqui é beleza 22 a 26? Enfim Enfim O cara falou que entrou Aqui o cara que postou o tweet Falou que entrou E que realmente está lá Eu nem... Não entrei para ver Mas... Não entendi esse horário Enfim, né Ainda pode ser mentira ainda, né Tá, dito isso A gente teve um que foi manutenção Perto de um State of Play Ou de rumor de um State of Play Então sempre tem uma coincidência Voltando novamente Aqui A gente tem agora Em 2022 ainda, né Agora para o final do ano de 2022 Jetset de dezembro A mesma época de agora Novo rumor Surgiu que Bloodborne vai entrar Manutenção dia 8 de dezembro No mesmo dia do The Game Awards Então coincidia com outro evento Novamente o pessoal acreditando Que a gente teria um evento E aqui, né Muito interessante, tá Eu odeio colocar qualquer tipo de humor Mas ele bate certinho, né Com a Kappa Realmente ele aparece essa hora assim Por quê? Alguém sabe por que essa hora Fica 23 horas Até 27 Eu nunca vi isso na minha vida Enfim Mas ele realmente parece assim Não sei se é o formato do horário Enfim É... E aí A gente tem Na mesma data 8 do 12 3 do 12 Exatamente a mesma época Bloodborne ele tende a entrar em manutenção Em épocas muito parecidas Tá, galera É muito parecido esse tipo de época Que o Bloodborne tem manutenção Então, meu povo Vocês veem que é um modus operandi Muito parecido É muito parecido É uma data Muito parecida Né A gente teve 2 de dezembro Um foi em agosto É... Bloodborne quase tem manutenções Todo ano pelo menos Eles sofrem de manutenção E... Sempre acaba surgindo esses rumores aí De anúncio De alguma coisa E etc Tá E não é a primeira vez Sempre A mesma O mesmo caso A mesma história E a gente ainda entra Num outro contexto aqui Por quê? Que se for anunciar Um Bloodborne Remaster Né Porque assim A Sony não vai fazer Vamos lá Vamos Vamos primeiro E no padrão Que a Sony tem feito Hoje em dia A Sony tem anunciado Uma versão Remaster Dos seus jogos Tá Uma versão Remaster Que você pode comprar O máximo que você tem Ali é um update De geração Que ainda assim Se eu não me engano Eu acho que você tem que comprar O Horizon pelo menos Foi assim né No seu Remaster E você tinha O preço mais caro Ali Ele aumentava o preço Do jogo né Então o máximo Que a gente teria Seria um patch De upgrade De geração Tá Eu não sei muito O que isso teria a ver Com uma manutenção De servidor De Bloodborne Pra um patch De atualização Né Até porque Primeiro Que se eles anunciassem Possivelmente teria uma data Então não faz sentido A data De manutenção Ser no dia do anúncio Só se eles fizessem Um Shadow Drop O que eu acho Bem improvável Então É difícil Você ter uma data No mesmo dia do anúncio Então Vamos supor Que entre manutenção Ele entraria em manutenção Durante o período Que ele tá pra sair lá Eles iriam fazer As manutenções necessárias Se precisasse Pra um Remaster Pra comportar um Remaster E aí beleza Mas no dia do anúncio Não faz sentido Sabe Então assim Não vai ter Bloodborne Galera Não vai ter Bloodborne Tá Não por causa de manutenção Pode ter anúncio De alguma coisa Eu acho Eu já falei Eu acho Que é só Playstation 6 Esquece Bloodborne Vai ser a mesma coisa Que o Demon's Souls Pra mim Essa altura do campeonato Mas Se tiver Não vai ser revelado Por data de manutenção Que todo ano tem E é datas próximas Não faz o menor sentido Pessoal Não fique caindo Nesses rumores Mas enfim A gente se vê ano que vem Que provavelmente Ano que vem Vai ter de novo Mas a gente Que é fã de Bloodborne A gente adora se iludir É um dos jogos Mais pedidos De todos os tempos Pra voltar Pra ter uma atualização Uma tensão Então faz sentido A galera Fazer esse tipo De movimento Mas é no mínimo Bizarro Toda hora Os caras procuram Um padrão Bem engraçado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau